Estou com o grupo aqui todo animado, mas quem vai falar com a gente é a Janaína Flor, que é presidente do Núcleo Feminino de Pecuária Goiana. Nós vamos saber com ela o que esse núcleo faz, qual é a participação desse grupo na pecuária. O núcleo é composto de 167 mulheres que tem por objetivo e missão um apoio e um acolhimento da mulher atuante na pecuária. Para favorecê-la a ter uma maior qualidade na gestão do seu negócio, seja ele pecuária de corte, seja aprimoramento genético, seja dentro da pecuária, do setor produtivo da pecuária. Então, o nosso objetivo é trazer a essas mulheres um ambiente confortável, de informações de qualidade e que nós possamos trazer as experiências de quem já é uma produtora de longa data, que já está aí há 30 anos no mercado, para dar um suporte e ter um networking interessante para aquelas que são as sucessoras do negócio. Para quem, de fato, está começando a trabalhar no agro agora, está pegando o negócio para si. Existem várias mulheres de várias profissões que assumem o agro como o negócio familiar. Janaína, e hoje, olha só, Juliana, elas vieram conhecer a Dina Pec, a feira aqui na Embrapa Gado de Corte, já falaram que estão gostando demais, mas vocês vão fazer umas visitas aí nas propriedades aqui no Mato Grosso do Sul? Por quê? Sim, a Mato Grosso do Sul, ela abriga uma entidade que é a Embrapa, que ela é uma entidade de referência, né, em termos do que está sendo construído produtivamente para os próximos anos, e ela traz todo um estudo, né, de aprimoramento de carga genética, de melhoria de pastagem, então ela traz a inovação. E a Embrapa Gado de Corte, que é o nosso segmento da pecuária, é aqui que ele está. Então, nós acreditamos que aqui a gente tem a oportunidade de visitar, né, a nossa entidade de referência, juntamente com as várias outras propriedades. Nós visitaremos cinco propriedades dentro do estado, aqui da UANA, Terenos, nós iremos fazer uma visita, e ver, né, entre a prática, né, a parte acadêmica e o que está sendo, de fato, divulgado em termos de operação de campo, do que está sendo realizado, a forma que isso está sendo operacionalizado. Então, nós viemos atrás do que existe de referência dentro do país. É o trabalho mesmo da mulher no agronegócio. E, olha só, Juliana, a Janaína estava me explicando que, uma vez por mês, o Núcleo se reúne para debater alguns assuntos. Por que isso é importante? É, o Núcleo, ele está dividido, obrigatoriamente, todos os meses, nós fazemos um encontro técnico. Nós promovemos palestra, simpósio, de temas de referência e de relevância para a pecuária. Então, nós falamos de gestão, de sucessão, de manejo de pastagem, de operação de propriedade, de manejo racional. Então, nós falamos todos os temas que abordam a produtividade dentro da porteira e fora da porteira. Isto é uma parte do que o Núcleo faz e o Núcleo tem. É, dias de campo, tem visitas técnicas. Então, nós estamos procurando promover um conhecimento, uma propagação de informação de qualidade para essas mulheres. Janaína, e a participação da mulher? Hoje, no agro, tem aumentado, pesquisas do IBGE demonstram essa participação que tem crescido. O que seria, assim, a maior dificuldade da mulher que está pretendendo entrar no agronegócio? Talvez vem de uma sucessão familiar. O agronegócio, ele tem um perfil diferente de qualquer outro negócio. O negócio pecuário, ele, por anos, ele foi um negócio de homens, machistas. Sempre existiram grandes profissionais, profissionais de respeito, de relevância, sem sombra de dúvida. Mas ele continua sendo um ambiente hostil à mulher. Hostil no sentido de, é a campo, nós estamos num dia a dia de lida, dentro da propriedade, da lida da porteira. Ele é hostil porque, sempre que as mulheres vão às palestras ou encontros, elas se envergonham, às vezes, se sentem acanhadas de fazer uma pergunta ou outra. E, só que o perfil do país vem mudando. Nós estamos vendo várias mulheres em vários outros setores, atuando com muita, em termos de muita qualidade, em termos qualitativo e quantitativo. Só que, no agro, a sucessão familiar, talvez hoje o filho do pecuarista não é o que tem o perfil e a disposição de assumir o negócio. Então, nós temos hoje produtoras, que foi a esposa que assumiu o negócio. Nós temos a filha, que se interessa pelo negócio. Então, nós temos mulheres, de fato, na lida e, principalmente, na gestão do negócio. O que a gente percebe hoje é que não existem somente mulheres profissionais dentro das propriedades. Nós estamos percebendo que a mulher, hoje, se torna gestora do negócio, do agronegócio. Janaína, então, para a gente entender um pouco mais, agora falando do núcleo, né? Quanto tempo que tem o núcleo? O núcleo, hoje, completa um ano e seis meses, né? É novinho, né, Janaína? É novinho, novinho. Nós estamos há um ano e seis meses, cinco meses, com 167 mulheres. Muitas mulheres. Muitas mulheres. E aí, nós, como nós já havíamos falado, nós temos, de quem já entrou há muitos anos no mercado, de quem está entrando agora no mercado. Então, é um núcleo que tem, por meta e por objetivo, acolher todas as mulheres. E quem não faz parte do núcleo, seja muito bem-vinda, nos procure. Nós estamos nas redes sociais, porque o nosso objetivo, independente de onde você esteja, é proporcionar a você um acesso a um conhecimento, a uma tecnologia, é acesso a um dia de campo em fazendas e propriedades de referência, a informações de ponta. Esse é o nosso objetivo. Janaína, e nesse núcleo feminino, né, de pecuária, pecuária goiana, tem a mãe, tem a filha, já tem a sucessão aí, já toda envolvida? Tem. É um, inclusive, é o nosso tema de abril. Nós vamos fazer um workshop sobre sucessão familiar e nós temos dentro do núcleo essa situação. Nós temos a mãe, né, que se tornou proprietária em função da morte do esposo e hoje já vem com a filha assumindo o negócio, né, o negócio que ela tocou por 30 anos. E nós temos a mulher que hoje também faz a sucessão para o filho que assume o negócio. O agro é um negócio de geração. Ele não é um negócio que ele nasce da noite para um dia, né, Ele é um negócio familiar e de histórias fantásticas, de desafiadoras, de superação, que envolve toda uma história familiar. Então, nós, as mulheres hoje, elas se empenham, né, em fazer com gosto, né, esse negócio que tem toda a nossa história de raiz. Joia! Muito obrigada, Janaína. Como você disse, tem que gostar mesmo, né? Sucesso para você e para o seu núcleo. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Juliana, então eu volto com você aí. Você viu, né, a movimentação aqui na DINAPEC 2018 está intensa. Os técnicos estão aqui, produtores, produtoras, também querendo saber o que há de novo nas tecnologias que podem ser aplicadas no campo. Volto com vocês aí no estúdio.